É preciso levar em consideração que quem incluiu a vacina indiana entre aquelas que o Brasil deveria comprar foi o parlamento brasileiro, não foi a medida provisória do presidente. E três emendas foram apresentadas para incluir a vacina indiana. Orlando Silva, do PCdoB, Renildo Calheiros, irmão do senador, relator da CPI e Ricardo Barros. Eu apresentei um requerimento para convidar os três parlamentares da CPI para que eles lá compareçam e digam o que motivou a apresentação dessas emendas. E outro detalhe, o relator da SMP no Senado Federal foi o senador Randolph Rodrigues, que queria dar um prazo muito menor à Anvisa para analisar esses processos. Ou seja, os mesmos que lá atrás acusavam o governo de agir com lentidão e de que estava de celeridade, agora fazem uma acusação no sentido inverso. E tem a ousadia de dizer que estamos diante do maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Olha, perto dos governos Lula e Dilma, que desviaram bilhões de reais, o maior escândalo do governo Bolsonaro, segundo a oposição, não teve o pagamento de um centavo sequer. Constantiano. Boa tarde, senador. Pois é, eu quero pegar o gancho daí, porque parece que o tiro saiu pela culatra. Teve até um trabalho de um indivíduo que mora na Austrália, trabalha com limpeza na Austrália, o Kim Paim, e ele trouxe à tona todas as informações que o senhor acabou de dividir aqui conosco. Inclusive, do irmão do Renan Calheiros, autor de uma MP, relatada pelo senador Randolph Rodrigues, o companheiro do Nicolás Maduro, e botando pressão na Anvisa para, em sete dias, no máximo, ter que aprovar em emergência, mesmo sem qualquer outra informação mais rigorosa, não só a Covaxin, como a Sputnik russa. E aí a gente começa a ir puxando o fio da meada e vai chegando em nomes como Carlos Gavas. Essa hashtag nas redes sociais, Renan Sabia de Tudo, já tem mais de 300 mil menções. O senador Randolph tentou se defender, sentiu o golpe e disse que o problema é superfaturamento, mas como o senhor mesmo colocou, que superfaturamento é esse de um preço mundialmente tabelado. 15 dólares a dose era o preço praticado pelo laboratório no mundo todo. Inclusive, parece que 16 ou 13 países executaram exatamente esse preço, segundo o Estado de Minas. Pressão atípica, que é um termo bem vago e elástico e subjetivo, que é o que o irmão do Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, usou, me parece exatamente esse tipo de medida provisória com a relatoria do Randolph Rodrigues. Pergunta, senador, quando é que Carlos Gavas vai à CPI? Conseguiram blindar até aqui porque não querem falar de consórcio nordeste. O que está acontecendo? Olha, Rodrigo Constantino, você tem razão. Eles querem apurar possíveis indícios de corrupção, desde que seja no governo do presidente Bolsonaro. Aí, diante da ausência de provas, eles apostam justamente numa narrativa, num factóide, que é esse da Covaxin. E digo mais, eles colocaram lá o prazo de sete dias na MP que o presidente vetou. Quem assegurou, quem quis assegurar essa celeridade na Anvisa foi justamente a oposição e os que hoje acusam o governo do presidente Bolsonaro. Em relação ao consórcio nordeste, nós colocamos o requerimento para convocar o senhor Carlos Gavas. O G7, o grupo que comanda a CPI, disse não, não queremos investigar. Veja, eles compraram respiradores lá no consórcio nordeste, pagaram caro, pagaram antecipado, não receberam nenhum respirador e compraram de uma empresa de fachada, aparentemente uma empresa de fachada. Mas isso, o G7 disse que não quer investigar. Você tem situações em Santa Catarina, você tem situações no Amazonas, gravíssimo, você tem situações em outros estados. Mas esse tipo de corrupção, o G7 disse desde o começo, mesmo antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. O G7 já dizia que não queria investigar. Então, tudo isso passa, tem como foco o governo federal por uma razão muito simples. O jogo ali é político, é eleitoral. São as eleições de 22 que estão em cena dentro daquela CPI. Quem governou o país por 16 anos promoveu os piores e maiores escândalos de corrupção. E lá, diferente daqui, que bilhões e bilhões de reais foram pagos e desviados, eles querem usar da CPI como palanque pré-eleitoral. Esse é o jogo.